Coloca para mim o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 e adiante. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Já deu para entender que aqui o Senhor estava aqui obrigando os discípulos dele a entrarem no barco enquanto ele ia despedir a multidão. Que multidão é essa? São aqueles na faixa de 5 mil homens que se assentaram para comer da multiplicação dos pães e dos peixes. Como aconteceu essa multiplicação? Vamos lá. Versículo 30. Ele diz assim. E os apóstolos a juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito e como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes, vim de vós aqui a parte, a um lugar deserto e reposai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto e a multidão viu-os a partir e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. Olha só. Todos nós é que temos necessidade, não temos? Por que nós entramos por essas portas? Porque nós temos necessidade e sabemos que quem pode suprir todas as nossas necessidades é o... É por isso que nós entramos por essas portas. É ou não é? E a multidão também tinha necessidade. E aqui fala que, de todas as cidades. Imagine todos, né? Um falando para o outro, ó. Os discípulos de Jesus estão indo lá para aquele deserto, lá para aquele lugar, escondidinho. Então todos eles falaram o quê? Vamos para lá. Vamos para lá, que lá que vai acontecer milagres. Lá que nós vamos ser supridos. Aí os enfermos, lá que vamos ser curados. Todos tinham necessidade e iam atrás de Jesus. Versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. O mundo está desta maneira. Estão como ovelhas sem pastor. Andando de um lado para o outro, procurando solução para suas vidas. Agora, mais à frente que eu vou falar que o senhor deu algo aqui para me falar. Mas vou deixar mais à frente. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram. O lugar é deserto. E o dia está muito adiantado. Porque já estava bem tarde. Despedes para que vão aos campos e aldeias ser com vizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Olha só a visão dos discípulos. Senhor, eles já estão aqui já há muito tempo. Imagine cada um ali saindo de suas cidades. E foram para onde que eles estavam. E agora, tendo que despedi-los. Eu creio que aqui todo mundo foi a pé. Sacrifício, muita dificuldade, com fome, com sede. Agora os discípulos viram para Jesus e falam assim. Senhor, nós temos que despedi-los. Porque já está muito tarde, aqui é deserto. Talvez nos dias de hoje, está tarde, é perigoso. Os discípulos cheios de preocupação. Assim como nós nos dias de hoje, a gente é cheio de preocupação com tanta coisa. Não é? Muitas preocupações no que vai ser da manhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou me vestir, como eu vou pagar a conta. Querido, o Senhor, Ele sabe de tudo isso. E os discípulos cheios de preocupação. Querendo que o Senhor os despedisse, despedisse eles e eles fossem dar o jeito deles. Repete assim comigo. Com Jesus. Não tem jeito certo. Porque Ele é a solução. Amém? Jesus é a solução. Enquanto os discípulos estavam preocupados aqui. Não, eles vão se virar, eles vão comprar. Jesus estava ali. Só prestando atenção naquilo que Ele ia falar. E vamos aqui mais à frente. Versículo 37. Ele, porém, Jesus, respondendo, lhe disse. Dá-lhes voz de comer. Enquanto está preocupado de despedir o povo, para eles se virarem. Jesus vira para eles, que já tinham tempo com eles andando, aprendendo, tudo. Dá-lhes a eles de comer. Uma perguntinha que eu vou fazer para você. Porque muitas das vezes nós olhamos aqui, nessa palavra, a gente só olha com relação à comida. Né? Com a bebida. Né? Mas, em todo âmbito. Quando Jesus virou para esses discípulos, dá-lhes a eles de comer. O Senhor estava falando de todas as áreas que eles já tinham aprendido. O que que você já tem aprendido? O que você tem deixado de dar para aquele que tem necessitado, que está do teu lado? Temos aprendido muito. Mas, muitas das vezes nós pedimos, Senhor, socorre ele, mas você está do lado, você pode socorrer. Senhor, supra a necessidade dele, mas você está do lado, você pode suprir. E o Senhor fala para você hoje, dá-lhe de comer você, sustenta-lhe você, carrega-lhe você. Você está entendendo, irmão? Mas, Jairo, hoje eu estou passando numa situação muito difícil. Mas, nem eu mesmo tenho para mim mesmo. O Senhor vai te tratar hoje. Você vai ver que o Senhor vai te tratar hoje. Ah, Jairo, eu já entro aqui, meio forçado, querido. Aqui, fala aqui, que os discípulos tiveram que entrar no barco, obrigados. Foram obrigados. Só que o grande detalhe. Quando você, mesmo obrigado, você obedece, milagre vai acontecer na tua vida. Preste bem atenção nisso. Vocês vão ver aqui que vai acontecer milagre. Mas o grande detalhe é o quê? Eu tenho que entender que, mesmo não querendo, eu tenho que fazer. Já viu em casa? Marido e mulher. A Bíblia mesmo fala com relação às ordenanças que dá para o homem e dá para a mulher. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a... É uma ordem. Mulher, seja submissa a seu marido. O quê que está acontecendo nos dias de hoje? Que as famílias têm sido destruídas. Por quê? Não tem acontecido. Estão quebrando uma ordem de Deus. Uma obrigação. Aparentemente, uma obrigação. Mas que, você fazendo, o quê que vai acontecer? Você vai tomando gosto por aquilo. Se hoje o meu casamento está melhor do que ontem, é porque eu tenho colocado em prática aquilo que Deus tem ministrado na minha vida. Aparentemente, no início, vai ser difícil para você, mas eu vim da casa da minha mãe, lá eu não fazia nada. Eu não vou cozinhar não, querida. Cozinha, que você vai ver que o teu casamento vai ser melhor. Limpa. Ora pelo teu marido. Ora pelo teu filho. Se posicione, marido. Agora, filhos. Ai, eu submeter. Nos dias de hoje, ninguém submete. Nem bença dá. Querido, submete teu pai. Submete a tua mãe. Você vai ver que as coisas vão mudar na tua casa. No início, você vai se sentir obrigado. Mas depois, você vai começar a fazer como? Prazer. Jair, ainda não estou entendendo nada. Então, vamos lá mais à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37. Ele, porém, respondeu, lhe disse. Dá-lhes de vós de comer. E eles disseram. Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer. Repete comigo. Os discípulos. Os discípulos. Não entenderam nada. Estavam olhando com os olhos humanos ali. Eles esqueceram. Que. O Jesus que estava ali. É o mesmo Deus que estava lá no início. Lá quando o povo saiu. Do Egito. E foi suprido no deserto com pão que caiu do céu. É o mesmo Deus. Estava ali do lado deles. Mas eles ainda não estavam entendendo isso. E eles estavam pensando o quê? Não é com dinheiro. Não é tantos fazendo a conta lá. Quem faz conta é Felipe. Não é fazendo as contas lá. Com isso aqui vai dar. Querido. Nem sempre a conta que nós fazemos. Vai dar certo. Aqui Jesus estava mostrando para ele. Vocês podem fazer a conta que for. Querido. Se eles fossem lá comprar. Não ia suprir a necessidade. Daqueles homens. Daquele povo que estava lá. E diz assim. Ele diz. Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram. Cinco pães e dois peixinhos. Aí eu estava lendo lá no evangelho de João. Quando. Jesus ele pergunta. Quantos pães e quantos peixes tem? E o que que acontece? Eles acharam um rapaz. Lá no meio. No meio de mais ou menos cinco mil homens. Imagine. Um rapaz. Ali a idade mais ou menos. A gente vai falar de. Dezoito, dezenove anos. É um rapaz. Não está falando aqui de uma pessoa mais velha. Mas de um rapaz. Esse rapaz ele saiu da sua casa. De onde que ele foi. Para ir ter um encontro com Jesus. Já com. Todo. Preparado. Para. Qualquer ocasião. Ele ser suprido. Eu creio que naquele momento ali. Ele pensou. Pô. Já que eu vou sair da minha cidade. Então. Eu vou me preparar todo. Ele se organizou. Eu creio que preparou aquela mochilinha dele. Botou. Todo o seu alimento ali. O pães e o peixe. E botou. E foi. Tem encontro com o Senhor. Aí agora. Fresquinho para mim. Para você. Quando você sai da tua casa. Você sai preparado para adorar o Senhor. Ou você sai de qualquer jeito. Ah. Vou lá. Mais um culto. Vou lá. Bater o cartão. E aí. Como é que você faz? Será que quando você está dentro do teu lar. O teu dia. É uma expectativa. Do que vai acontecer a noite. Será que. Dentro de você. Você já está vibrando. Pela manifestação de Deus. Aqui neste lugar. E na tua vida. Ou simplesmente você. É como os outros que foram. Sem nada. Ou como os próprios discípulos ali. Que estavam preocupados. Cheio de preocupações. Uma coisa certa. Que o Senhor. Ele requer de mim. De você. Se preocupe. Da maneira que você vai entrar. Na presença do Senhor. E eles. Apresentaram o rapaz. A Jesus. Tem aqui. Cinco pães. E dois peixinhos. Que esse rapaz aqui tem. Mas olha o detalhe. Desses cinco pães. Desses dois peixinhos. Mas não. O detalhe do pãe e do peixe. Mas olha o detalhe. Deste rapaz. Eu creio. Vamos lá. Nos dias de hoje. As pessoas estão. Cheio do si. Que é mais fácil. Ele guardar para ele. Do que dividir com alguém. Será que você é assim? Ah. Isso aqui só dá para mim. Um pãozinho só. Com a manteiguinha. Põe o meu cafezinho da manhã. Vou ter que dividir. Mas ele no meio da multidão. Eu creio que. Os discípulos. O perguntaram. Ele ouviu. Não sei como. O Espírito Santo. Tocou dentro dele. Falou. Eu tenho aqui. Cinco pães. Dois peixinhos. Agora. Uma coisa certa. Como esse jovem aqui. Se manifestou. Não sei. Uma coisa certa. Ele cria. Que poderia. Suprir. A necessidade. Do povo. Porque se não fosse desta maneira. Ele se manifestava. Para quem vou me manifestar. Se o que eu tenho. Não vai suprir. E muitas das vezes. Nós estamos assim. Muitas vezes. A gente. Não se manifesta. Porque acha. O que nós vamos falar. Não vai saciar a sede. Daquele que está precisando. Sabia disso? Querido. Abre a tua boca. Porque. O que vai sair da tua boca. Não é teu. É o senhor que vai encher. E vai jorrar. Naquela pessoa. Que está precisando. Aconteceu. Com esse rapaz. Ele pegou. Aquilo que ele tinha. Guardado com ele. Guarda. O que eu te dou. O senhor tem te dado coisas. Guarda. Para que no momento certo. Você. Use. Aquele pão. Aquele peixe. Quem deu a ele? Próprio Deus. Porque nada vem de nós mesmos. Você muitas das vezes acha. Não. Mas eu tenho porque eu trabalhei. Querido. Deus. Tem te dado. Saúde. Tem te dado condições. Para trabalhar. Ele que tem abrido as portas. Para você. Então tudo que você tem. Vem dele. Esse jovem. Entendeu. Esse jovem. Entendeu. E ele. Isso aqui não vai dar só para mim então. Aqui. Toma aqui. Eu creio que no momento que aqueles discípulos pegaram. Tem isso. O senhor falou. Agora manda sentar de cinquenta e cinquenta. Consagrou. E começou. A dar. Foi comendo. Foi saciando. Foi suprindo a necessidade de cada um deles ali. A partir de que? A partir de uma entrega de uma pessoa. No meio de uma multidão. No meio de uma multidão. Apenas uma pessoa. Aí nós olhamos para a nossa vida. A multidão está sedenta aí fora. Igreja. Tem milhares. Mas será que você tem o pão e o peixe contigo aí na tua mochilinha? Será que tem pão e peixe dentro de você? Aí eu estava fazendo a conta. Cinco pães e dois peixinhos dá? Sete. Perfeição. Pão. Fala de que? Supri. Supri. Aquele jovem. Ele entendeu. O propósito. E foi multiplicado pelo Senhor. Os discípulos viram tudo aquilo ali acontecer. Uma coisa é certa. Deus ele te trouxe até aqui hoje. Porque ele quer mudar. A tua visão. Simplesmente aqui. O Senhor. Obrigou. E olha que era. Os discípulos. Homens que andavam com Cristo. Que viram milagres. Versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem. Aqui dizem cem em cem. Outra. Lá em João. Está de cinquenta em cinquenta. E tomando-lhes cinco pães e os dois peixes. Levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu ao seu discípulo para que os pusesse diante deles. E repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram doze cestes cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Por causa de uma atitude de um. Foi suprida a necessidade de milhares. Ah, você se acha o menor? Você se acha o menor? Porque um rapazinho. Por causa da atitude dele. Cinco mil foram supridos. Foram fartos. Não é só comer. Já viu? Porque o comer... Porque o grande detalhe. A comida natural. Quando você se enche. Você come ali e volta a ter fome. Só que o grande detalhe aqui é o quê? Era algo que o Senhor estava multiplicando. Abençoando. É abençoado. Então eles foram fartos. Foram supridos. Não só do pão. Não só do peixe. Porque antes disso. O Senhor estava ministrando para eles. E aquele milagre ali. Era uma manifestação poderosa de Deus. Para que viessem eles a ser ensinados. Agora vamos para a outra parte. Jesus anda por cima do mar. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte. Olha só. Os discípulos entraram no barco. Foi para o meio lá da lagoa ou mar. E Jesus não foi para o barco não. Tem a passagem que Jesus estava no barco. Dessa vez ele não foi para o barco. Porque os discípulos estavam precisando ter experiências novas. Porque eles ainda não tinham entendido nada. A Bíblia fala que eles não compreenderam. Você pode estar aqui, você pode ouvir. Você pode vibrar. Mas você não compreendeu. Por isso que você está como está. Você está no meio. Mas não compreendeu o que Deus quer fazer na tua vida. Você acha que o que Deus está fazendo só serve para o teu irmão. Mas o Senhor quer fazer na tua vida. E os discípulos aqui, eles viram tudo acontecer. Mas eles precisavam ainda ter experiências com o Senhor. Então Jesus preparou algo. Enquanto estava preparando a multidão, entra no barco. Olha só, vamos para o dia de hoje. Vamos olhar aqui nos dias de hoje aqui. Os discípulos também comeram e beberam. Estavam cheinhos. Eu creio que eles avistaram uma sombrinha. Agora Jesus vira para eles, olha. Entra no barco. Se foi obrigado. Pô Jesus, não tem como ser depois não. Mais tarde, deixa a gente descansar aqui. Não, é agora. Sabe aquela situação? Ó, levanta agora para orar. Aí você fala. Agora Senhor. Não estou aguentando meu dia, foi muito cansativo. É agora. Quando você obedece. O que é que acontece? Você vai orar. A princípio, até aquela oração tua, cheia de sono, cansado, tudo. A princípio você olha e pensa, poxa, acho que não serviu de nada. Só que o grande detalhe. O teu sacrifício, a tua obediência, gerou no mundo espiritual, um peso de glória. E o que era para ser alcançado, foi alcançado. Porque quem mandou você acordar, foi o Senhor. Quem mandou você fazer, foi o Senhor. Quem mandou você botar a mão, foi o Senhor. Quem mandou você pregar, foi o Senhor. A garantia é dEle. A garantia vem dEle, não vem tua. Mas eu não sei falar. Eu tenho pouco conhecimento, querido. O Senhor, Ele garante. E olha o que começou a acontecer. O Senhor, Ele foi para o monte, orar. Olha o que aconteceu com eles. Jesus, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e Ele, sozinho em terra. O barco com os discípulos no mar, e Jesus, sozinho em terra. E vendo que se faz, olha só. Muitas das vezes você vira e fala assim, ah, Jesus não está vendo as minhas aflições. Jesus não está vendo tudo que eu estou passando. Querido, Ele estava orando, mas Ele estava vendo, tudo o que estava acontecendo com os seus discípulos, lá no meio do mar. Aí vira você, com a cara descarada. O Senhor não me ama. O Senhor não se importa comigo. Querido. Para com isso. Para com isso. O que você está passando, o Senhor está te tratando. E vendo que se fadigava em remar, porque o vento lhes era contrário. Fala para mim aqui. Quantas das vezes, né, você começa a remar o teu barco. Teu barco é a tua vida. Quanto o vento contrário vem, vem ou não vem? Quantas oposições. O inimigo tentando toda vez te assaltar. Tentando roubar a tua paz. Tentando roubar a tua alegria. Tentando roubar várias situações da tua vida. Saiu o vento contrário. Só que o grande detalhe. O Senhor mandou que você entrasse no barco. Independente que tenha o vento contrário. Saiba de uma coisa. Ele pode não estar no barco. Mas ele está vendo o que você está passando. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar adiante dele. Não só Jesus estava contemplando tudo o que estava passando. Agora Jesus, ele sente de ir até eles. Espera aí, eles já estão passando muitas aflições. Estão passando, o vento está contrário. Estão remando, já viu a situação? Você rema, rema, rema. E não chega a lugar nenhum. Ah, desde que eu cheguei na igreja. Desde que eu me entreguei para Jesus. Eu não chego a lugar nenhum, querido. Jesus está vendo que você está remando, mas você está rodando para um lado só. Ó. E está remando e está virando de um lado só. Você não sai do lugar. Jesus está vendo isso. Ele pode não estar no teu barco, mas ele está contemplando. No momento certo, assim como os discípulos, ele vai vir andando, ó, por sobre as águas. Ao teu encontro. Eles estavam tão agitados. Tão atribulados. Porque eles não reconheceram o que era Jesus. Eles olharam, a situação estava... Já viu aquela situação que você olha? Tudo você vê é o diabo. Tudo você vê é o diabo. Você já está tão atribulado na situação que você entrou. Tudo você vê é o diabo. O diabo, ele tem um mérito do caramba. Né? Você bota o diabo lá em cima, cheio de poder. Aí eles olharam, é um fantasma. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Talvez você esteja hoje, ainda não estou entendendo nada, Jair. Você vai entender. Versículo 49 diz. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. E deram grandes gritos. Olha o desespero. Um desespero só. Um montão de homens desesperados no meio do mar. Porque devia estar escurão, né? Aqui nós que eram na face de umas três horas da manhã. Ó, tudo escuro, ninguém via nada. Três homens que, aparentemente, lá no meio dos cinco mil homens, lá cheio de moral. Porque estavam do lado de Jesus, né? Não, pô. Manda que eles vá lá comprar lá os pães, os peixes lá para eles se alimentarem. Lá estavam cheios de pompa. Mas quando foi para o meio do mar, virou o quê? Já viu aqueles homens bravos? Eu faço, acontece. Aí a mulher baixinha em casa, que é assim. Tem muito macho lá na rua. Aqui quem manda sou eu. Os homens estavam aqui, ó, desesperados. É um fantasma. Peraí, queridos. Ou eles criam em Cristo. Ou não. Foi Jesus que mandou que eles entrassem no barco. Eles não estavam entendendo nada. O grande detalhe que é. Muitas das vezes nós não compreendemos o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não compreendemos o que o Senhor está mandando nós fazermos. E muitas das vezes nós ficamos paralisados. Não bota ninguém furada. Só que eles estavam aprendendo. Assim como eu, como vocês estamos aprendendo. Para que que Jesus me chamou? Por que Ele me escolheu? Para quê? Primeiro. Para te libertar. Talvez uns do mundo das drogas. Para restaurar o seu casamento. A sua família. Para te curar. Mas, primordialmente. Te fazer filho. Fazer de você um filho. E no meio das aflições ali, desesperado já. Olha o que que Jesus vira e fala. Tem de bom ânimo. Sou eu. Sabe o que quer dizer isso aqui? Querido. Jesus, como a pastora falou. Não bota ninguém em barco furado. Não bota ninguém em barco furado. Ele se identifica. Sou eu. Tende bom ânimo. Fique calmos. Para o desespero. Aqui é taivos. Vocês, eu vou entrar no barco. Calma um pouco. Espera. Não se desespere. Não larga tudo. Não me dê as costas. Espera um pouquinho. Eu vou colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Mas confia em mim. Versículo 51 diz. E subiu para o barco. Para estar com eles. E o vento se aquietou. Ele subiu no barco. Ele não estava no barco. Lá. Marcos 4.38. Aqui Jesus já estava no barco. Diz assim. 38. E ele estava na polpa dormindo. Sobre uma almofada. E despertaram dizendo. Mestre. Não te importa que pereçamos? E ele despertando. Repreendeu o vento. E disse ao mar. Cala-te. Aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão tímidos? Ainda não tem desfé? Por que vocês não se posicionam? Por que vocês não assumam a identidade que vocês têm? Voltando lá para o capítulo 6. Versículo 51. Diz assim. Ele subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eles não tinham compreendido porque eles tinham sido ensinados. Eles não tinham compreendido o que aconteceu lá atrás. Quando o povo de Israel saiu. E eles murmurando. Culpando a Deus. Por ter tirado eles lá do Egito. E o Senhor fez cair pão do céu. E supriu a necessidade deles. Os discípulos eu creio. Foi ensinado com relação a ele. Mas eles não tinham sido compreendidos. Quantas coisas vocês estão sendo ensinados. Mas muitas das vezes com a postura. Que muitas das vezes nós tomamos. Damos a dizer que não compreendemos aquilo que foi a instrução do Senhor. As nossas atitudes. Que vão contrárias àquilo que é ensinado. Nos diz que nós não compreendemos o que nos foi ensinado. Coloca para mim Isaías 55, 9, 10 e 11. Porque assim, como o céu é mais alto do que a terra. Assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus. E para lá não torno. Mas regam a terra. E a fazem produzir e brotar. Para que dê semente ao semeador. E pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que enviei. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. O que o Senhor está ministrando hoje. O que o Senhor ministrou na minha vida. É algo que o Senhor lhe quer. Substancioso em nossas vidas. Ele quer de nós um posicionamento. Uma compreensão daquilo que Ele quer para nossas vidas hoje. Ele quer que nós compreendamos o propósito dEle nas nossas vidas. Porque enquanto nós não compreendermos. Vamos estar como os discípulos no meio do mar. Remando, dando volta, dando volta, dando volta. Ou como o povo de Israel lá no deserto. Lá há 40 anos no deserto. Não compreenderam. Não entenderam. Até vibraram. Vamos sair. Oh! Os discípulos. Oh! Milagre! Mas no momento das aflições. A postura que nós tomamos. A postura que nós tomamos no meio das aflições. Vai dizer se você compreendeu ou não. Quando vem a aflição. Você se desesperar. E você não orar. Você não buscar o Senhor. Você não confiar o Senhor. Vai dizer se você compreendeu ou não. Aí eu te pergunto. Como é que está a tua vida hoje? Com relação a isso. As situações ocorrem na tua vida. Você tem compreendido? Tem se posicionado? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim. Irmão. As coisas. Só vai dar certo na tua vida. Se você amar a Deus. Não é minha palavra. É do Senhor. É do Senhor. A palavra é dele. As coisas só vão concorrer bem se você amar a Deus. Por mais que você vá olhar teu barco lá no meio da tempestade. Querido. Vai dar bem. Vai dar tudo certo. O Senhor olhou para o povo. Falou para Moisés. Moisés toca nas águas para atravessar o mar. Aí depois que o povo atravessou. Aí lá depois que foi dançar. Foi cantar. Mas o Senhor ele queria que cantasse antes. Que dançasse antes. Comemorasse a vitória antes. Por quê? A palavra já tinha sido decretada de vitória. Muitas das vezes nós temos dentro da casa do Senhor. Sabe fazendo como? Se o Senhor fazer. Eu faço. Querido. O Senhor não falou o que vai fazer? Começa a comemorar. Ah, mas não é hoje. Querido. Comemora hoje. Ah, mas não aconteceu amanhã. Querido. Comemora. Porque a garantia do Senhor. É do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode contra Ele. O que Ele fala. Ele garante. O homem pode falhar com você. Né? Você vai lá. Pô, meu amigo me prometeu isso. Vai lá. Amigo. É aquele que quando você está todo errado. Ele te dá tapinha nas costas. Não, continua assim. É esse? Amigo é aquele que está do teu lado. Te corrige. Por que as pessoas vão olhar para você? Eles querem ver você em quem? A Bíblia fala. Que o mundo espera as manifestações dos filhos de Deus. Como eu e você estamos nos manifestando nos dias de hoje. Que posição? Como? Como você tem andado? Qual a tua aparência? Ah não, anda assim porque eu sou humilde. O teu Deus é exigente. O Senhor Ele fala que Ele vai vir buscar uma noiva. É? Como que uma noiva, ela entra na igreja? Ele entra de qualquer jeito? Vestido rasgado? Sujo? Não, né? Fala para o teu irmão. É contigo também. Toda a preparação. Então é necessário falar. É necessário ouvir. E é necessário se posicionar. Se Jesus, Ele não se posicionasse daquela maneira com os discípulos. Os discípulos, eles não estariam tomando uma posição mais à frente. De acreditar verdadeiramente naquilo que tinha sido falado. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que está passando lá dentro da tua casa. No teu casamento. Você como filho com o teu pai. Você no teu trabalho com o teu patrão. Ou você que é patrão com os teus subordinados. O Senhor sabe de tudo. Não tem como esconder dele. Mas o Senhor, Ele vai nos orientando. Faz dessa maneira. Se posiciona assim. Porque se você ganhar. O mérito é até teu. Porque você vai ser reconhecido. Como uma pessoa que se posicionou. Mas. O reino de Deus também está ganhando. Porque vai ser mais uma. Mais duas. Mais três pessoas que vão olhar o Evangelho de maneira diferente. Já viu aquele Evangelho? Muitas das vezes. As pessoas. A Evangelho é que é tudo caloteiro. Mas por causa de que? O Evangelho é que não se posiciona. Como um verdadeiro filho de Deus. E o caloteiro vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Não tem jeito. Não tem jeito. É mentiroso. Né? Senhor. Mas eu fiz. A pessoa abre aquela. Aquele telão. É aquele dia que. O irmão te abençoou. Ou tu prometeu alguma coisa. Olha lá. Tu. Aí desce lágrima. Já era. Já era. Então o Senhor está nos chamando para um posicionamento com Ele. Posicionamento de. Aí eu digo. Marido e mulher. Filho para pai. Pai para filhos. Como bom servo. Submisso. Entra no barco. Mesmo obrigado. Você vai ver milagre. Se posicione. Mesmo obrigado. Você vai ver milagre. Está doendo. Entra no barco. Estou remando. Querido. Continua remando. Só está dando volta. Continua só dando volta. Mas acreditando que o Senhor está te vendo. Eu estou dando volta. Mas estou me posicionando. Essas áreas aqui que estavam em falha. Me consertei. Mas estou dando volta ainda. Eu preciso perdoar. Perdoa. Mas estou dando volta ainda. E vai remando. E uma das coisas que eu olhei ali também. Eles entraram no barco. A palavra de Deus não fala que estava um só remando. Estavam todos ali. Unânimes. Remando. Aí vem aquela pergunta. Você é unânime com a tua igreja? Você é unânime? Você é unânime com o teu ministério? Deus te chamou. Para você ser como aquele rapaz. Que estava. Com os pães. E com os peixes. Pronto. A se. Posicionar. Eu tenho. Eu dou. Pode repartir. Pode fazer um milagre a partir do que eu tenho. É necessário. Uma grande coisa é você ter se posicionar. Agora você tem e você não se posiciona. Aí o grande detalhe é. Vai passar no telão. Senhor Deus. Graças. Nós te damos Pai. Muito obrigado Pai. Pelo teu grande amor. Pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua manifestação aqui neste lugar. Muito obrigado Senhor da Glória. Pela tua repreensão. Muito obrigado Senhor da Glória. Porque sabemos Senhor da Glória. Que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor eu quero te entregar cada um dos meus irmãos que se posicionaram contigo. Cada um deles Senhor da Glória deixaram. Tudo aquilo que entraram aqui com peso. Eles deixaram nos lugares deles ali. Mas eu te peço agora Senhor. Que todo esse peso agora seja arrancado desse lugar. Em nome de Jesus. Eles não vão mais vestir. Esses mantos de vergonha. Esses mantos de falta de perdão. Essas capas Senhor da Glória. Que mascarava Senhor da Glória. As faces deles. Senhor eu profetizo nesta noite. Vidas aqui totalmente restauradas. Perdoadas. Limpas. Porque a tua palavra diz Senhor da Glória. Que o teu sangue purifica cada um deles. De todo pecado. De toda injustiça. De toda acusação. Eu declaro Senhor da Glória. Em nome de Jesus. Toda sorte de bênção Deus. Senhor. A chave. Que muitas das vezes as pessoas ficam procurando de um lado para o outro. Como uma chave simplesmente física. De uma casa. De um carro. Não Senhor da Glória. A chave. Senhor da Glória. Só que eu profetizo que vai ser entregue na mão deles hoje. É a chave Senhor da Glória. Da abertura dos céus. É a chave Senhor da Glória. Que escreve o nome no livro da vida. É a chave da restauração. É a chave da cura. É a chave da transformação. Da libertação. Eu profetizo sobre a vida deles Senhor da Glória. Em nome de Jesus. Toma cada um de suas mãos. Firma Senhor da Glória os passos dele. Senhor. Não deixa. Que eles nunca mais. Pegue aquilo que ficou para trás. Senhor. Eles deram partos para o Senhor. E eu profetizo o Senhor da Glória. Uma vida totalmente restaurada. Uma vida de renúncia. Uma vida de entrega. De santidade. Uma vida de busca. Verdadeiramente. Porque como foi falado aqui. O Senhor procura adoradores. Porque existe. Os verdadeiros. Porque existe os falsos. Senhor. E como tem tido falsos. Adoradores nos dias de hoje. Mas eles. Cada um deles. Se posicionaram. Aqui. Senhor. Que a tua unção. Senhor da Glória. Que o teu óleo. Senhor da Glória. Recaia sobre a cabeça dos teus filhos. Senhor da Glória. E gere na vida deles. A tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.